Dos bandido que elas querem, foi indicado, que dança pra na cara Dos bandido que elas querem, foi indicado, que dança pra na cara Frank MC, é proibido cair Pra Jadon de Lacoste, é o kit do psicopata Crocodilo, cobiçado no pique, chefe da área Diamante no pingente, na pulseira e na dedeira Dos cachorro que tu gosta, professor da safadeza Abastei pra minha mansão, tá tesuda, tá tarada Pedindo tapão na raba, pedindo tapa na cara Nosso bonde é assim, nós só amamos a safadeza Vou roçando minha pistola na tua cara e na buzinha Dovinho psicopata, patrão cobiçado Todo lindo de Lacoste, tesouro, tudo gravejado Dos bandido que elas querem, que fode, fode, enxigado Que dá tapa na cara, e murro no rabo Que puxa o cabelo e foca meu pescoço, peso, deficiou Quando roça a pistola na minha buceta, pisando meu rosto Quero do malvado, dos bandido que elas querem, que fode, fode, enxigado Que dá tapa na cara, e murro no rabo Que puxa o cabelo e foca meu pescoço, peso, deficiou Estatua azul dos bandido que elas querem, fode, fode, enxigado Que dá tapa na cara, e murro no rabo Que puxa o cabelo e foca meu pescoço, peso, deficiou Fico safado dos bandido que elas querem, fode, fode, enxigado Que dá tapa na cara, e murro no rabo Dos bandido que elas querem, fode, fode, enxigado Que dá tapa na cara, e murro no rabo Que puxa o cabelo e foca meu pescoço Que puxa o cabelo e foca meu pescoço Desordeu, fico safado Fico safado Trajadão de lacosta É o kit do psicopata Crocodilo cobiçado no pique-chefe da área Diamante no pingente Na pulseira e na dedeira Dos cachorro que tu gosta Professor da safadeza Rastrei pra minha mansão Tá tesuda, tá tarada Pedindo tapão na raba Pedindo tapa na cara Nosso bonde é assim Nós só amamos a safadeza Vou roçando minha pistola Na tua cara e na buzinha Novinho psicopata Patrão cobiçado Todo lindo de lacosta Tesouro tudo gravejado Dos bandido que elas querem Que fode e xingado Que dá tapa na cara E murro no rabo Que puxa o cabelo e foca meu pescoço Desordeu, fico safado Roça a pistola na minha buceta Pisa no meu rosto Quero tu malvado Dos bandido delas Que fode e xingado Que dá tapa na cara E murro no rabo Que puxa o cabelo e foca meu pescoço Que puxa o cabelo e foca meu pescoço Desordeu, fico safado Estatuoso Dos bandido delas Que fode e xingado Que dá tapa na cara E murro no rabo Pisa no meu rosto Quero tu malvado Quero tu malvado Que puxa o cabelo e foca meu pescoço Desordeu, fico safado Dos bandido delas Que fode e xingado Que dá tapa na cara E murro no rabo, dos bandidos que elas querem Fode, fode, enxigado, que dá tapa na cara E murro no rabo, que puxa o cabelo e folga meu pescoço Que puxa o cabelo e folga meu pescoço Desudo, eu fico safado, fico safado Dos bandidos que elas querem, fode, fode, enxigado Já vou no beat, nem me põe perto seu safado Aí, aquelas coisinhas mais pra frente, né?